Que as perdoem o tempo, Meus pés suportem o deserto, Mesmo feridos pelos monjos de você. Se ficaram lá no Brasil, Chega no meu poço, E aqueles que eu fiz o tempo, Eles fizeram, Se eu vou falar no mundo, Eu me vejo pela cruz, E aqueles que eu fiz o tempo, O homem junto a Deus. Nossa Senhora, Me deram, Cuidado meu, Cuidado meu, O homem junto a Deus. Nossa Senhora, Me deram, Cuidado meu, O meu coração me lida O meu destino O meu caminho O meu caminho O meu caminho O meu caminho Você cai Aumenta minha fé Minha alma Minha coração Que eu aumenta E a procissão A misericórdia e o perdão A cura do corpo e da alma A salvação Mores pecadores, amai Mores pecadores, amai Mores pecadores, amai Meu bem, é daqui De nós De Jesus A olhar para o homem Nossa Senhora Me dê a mão Cuidado meu Mores pecadores, amai 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 Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Obrigado.